O que está acontecendo aqui nessa Praça Três Marias é um descontentamento por parte do poder público com a cobrança de direito do contribuinte. Eu ao tomar conhecimento dessa obra aqui, eu estranhei não ter uma placa com o valor da obra, com o número da licitação, com o projeto. Então cobrei do secretário Jair Ramires, o qual me apresentou o senhor técnico por nome de Beto Socol e se negou a ouvir ou a ler o ofício de requerimento. Eu então disse a ele que estava simplesmente cobrando o que está na lei, da diretriz e da licitação. Daí então houve uma discussão, chegou a sair ofensa pessoal, o senhor Beto Socol chegou até a fazer menção de partir pra cima de mim. E eu tenho graças a Deus ele não partir pra cima de mim, que agora virou moda. O prefeito esses dias agrediu a imprensa, essa semana o engenheiro agrediu uma mulher lá no São Sebastião e aqui no bairro Três Marias um morador, um contribuinte que é o verdadeiro dono da obra, vai fazer uma reclamação e alguns elementos pensam em agredir. O procedimento da licitação é sempre público, proibido qualquer critério sigiloso, secreto ou objetivo. Está aqui na lei, eu li e está aqui na lei. E é uma lei que tem que ser cumprida. Olha, esta obra aqui, existe alguma coisa que está deixando intriga, haja visto essa obra, está orçada em 45 mil reais. E eu não estou vendo aqui nessa obra, vocês podem ver através do vídeo, que eu não estou vendo aqui nessa obra, nada que venha cobrir a despesa de 45 mil reais. Se o secretário estivesse fazendo sua obrigação, como agente público, teria mandado colocar a placa aqui. Esta outra parte da obra é uma praça que foi executada com dinheiro federal e que custou 82 mil reais. Eu gostaria de saber o que tem aqui pra ter essa despesa. E o que tem aqui pra ter ou de outra tentar calar minha boca, não vai calar a boca da lei. E que eu vou continuar investigando. Na praça do Fórum está sendo feito também algumas lanchonetes dessa. A exemplo da Caola com a Mamoré, que foi feito três. E eu vou buscar no Ministério Público o preço daquela obra, o preço da do Fórum e o preço real desta. Esta obra é paga por mim e pelo povo. E os senhores têm obrigação, não estou pedindo um favor. Já está no Ministério Público, eu protocolei lá um expediente, o Ministério Público já solicitou. E vocês, peça a Deus o Ministério Público não descobrir Maracutaia. Porque aí eu vou levar os extremos da lei. Isso aí é o meu desabato. O que é o meu desabato é o meu desabato é o meu desabato.